A CIDADE NO BRASIL O que é a paçoca? Sim, a metade da paçoca É 50 centavos Quanto é a paçoca? Você está me comparando com essas piadas aí Estou perguntando como é a paçoca aí, certo? A paçoca toda eu acho que ia ser grátis Eu nunca precisava que eu toque Eu não queria saber que eu toque Ia ser grátis . . . . Joda, meu Deus, esse cara é muito fico, o cara joga demais. Eu não sei se é mesmo, tem que ver a guilda. Eu não sei se é mesmo, tem que ver a guilda. Esse cara é muito fera, bicho. Eu até segui ele, porque é normal. É um best-34. É um best-35. Ai, eu ia dar um best-35. Eu não sei de nada. Tá ficando assim... Mas que apetem... Joga por lá! Ele joga bem com isso! Quis o Guarqueiro? Aqui está ficando Que mentira! Ai, eu mei. Não, mano, essas famas são muito boas. Eu peguei do morto. Caralho, tem uma galinha aí que está estulecendo. Caralho, tem paçoca toda. Hã? Tem paçoca toda. Agora eu fiquei curioso. Eita. Quê? Paçoca toda. Qual que é a paçoca? Amendoim. Ai, meu Deus. Quê não desce? E quanto é para você também, doido? Quanto é a paçoca toda? Como é a história? Quanto é a paçoca toda? Paçoca de amendoim. Ai, cara. Calma, que livre por mim, mano. Ai, boa. Vai me tirar, né? Não, se eu tirar aí não tem graça. Ai, cara, calma. Qual que é a ideia? Quanto é a paçoca toda? Quanto é a paçoca toda? Bota uma irmã tua. Tá pra ver? Tem uma irmãzinha da cabeça raspada. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara.